O Colégio Yeli Peretz está iniciando um novo capítulo em sua história, uma vez que agora fará parte da Escola Aleph Peretz, localizada na hebraica. Como forma de manter este legado, foi realizado um grande reencontro entre alunos e professores. Confira! Para marcar o encerramento de um ciclo e o início de uma nova etapa da história do Colégio Yeli Peretz, foi organizado um grande reencontro entre ex-alunos, professores atuais e antigos e também colaboradores. Todos aqueles que fizeram parte da história do Peretz foram homenageados, sendo um momento de grandes recordações. A ideia original não foi minha, foi da Mora Simone Velichovitch. Ela começou a postar no Facebook as fotos das turmas e aí o pessoal começou a comentar, olha, lembra de tal pessoa, vamos chamar ele. E aí foi assim, um chamando o outro, até que a gente construiu uma comissão. Eu acredito que a gente precisa, algumas vezes, revalorizar o nosso conhecimento e a gente precisa recontar essas histórias para que as novas gerações entendam aquele contexto histórico diferente. Sentimento de união, sentimento de uma saudade, uma saudade muito precoce, sentimento de um trabalho bem cumprido, bem feito e de grandes, grandes, grandes sucessos. A emoção é muito grande. Estou muito feliz de poder rever ex-morote, ex-alunos, mas estou muito triste. O Peretz faz parte da minha família. Vamos olhar para frente e deixar que as coisas aconteçam satisfatoriamente. Nós vamos continuar com a família Peretz. Essa história é minha vida. Eu entrei no Peretz a primeira vez com 3 anos de idade para o Jardim Infância. Fiquei aqui até o fim do primário, porque o Peretz não tinha ginásio. Voltei, quando estava estudando, estava no normal como auxiliar de Jardim Infância e trabalhei a minha vida inteira aqui. Meus filhos estudaram aqui. Eu fui ser professora de hebraico, inspirada por minhas professoras. Eu espero que dentro do coração de cada um que viveu o Peretz, mantenha e passe para os seus filhos o que representou essa escola na Vila Mariana. Esse evento possibilitou que os ex-alunos pudessem reencontrar antigos amigos e professores. Além disso, puderam compartilhar com as novas gerações alguns espaços do colégio. Eu fico triste, porque mesmo que a gente vai conhecer novos amigos, eu fico triste, porque a gente vai perder tudo isso que a gente tem aqui. É emocionante a gente ver que está todo mundo bem, que está todo mundo feliz, com filhos na escola, que continuamos com esse amor pelo Peretz. Agora a gente está encerrando uma etapa, começando uma outra, que se Deus quiser vai ser muito legal também, para que os nossos filhos possam continuar o nosso estudo. Meu pai estudou aqui também, então é uma geração em geração. É uma emoção muito grande estar aqui pela última vez. A gente sente um misto de adeus, um cheiro de fim, as ruínas do Peretz já começando a cair. É muito triste, é muito triste a perda de uma escola. Simbolizando o carinho e amor pelo colégio, foi realizado um abraço coletivo em volta do prédio da escola.